a gente está em 90 de rodas aqui O amigo do Roma tem que tocar entre os... 1 ou 4... ...e um caramba e corte 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 ...e uma coisa que... ...e um boleto vai fazer... ...e um boleto de peso aqui Tem quantas várias? 3 ou 4 candidatos ...bob, por que o Norte está lá pelo dia? Obrigado.